Já Estou Sentindo Falta Não Sei O Que Aconteceu Mas Eu Vim Te Dizer O Processo Te Feriu Mas Estou Com Você Não Importa As Cicatrizes Que Ficaram Em Ti Mas Ore Pois O Teu Clamor Vai Ter Resultado E A Tua Oração Sempre Vou Responder A Tua Luta Nunca Foi Maior Que Eu Me Adore Me Exalte E Você Vai Ver E A Tua Oração Sempre Foi O Meio Da Nossa Comunicação Sem Intimidade Nada Fluirá Tudo Que Você Tem Que Fazer É Me Adorar O Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos 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 É Só Você Me Adorar E O Teu Milão E Logo Vai Chegar Logo Vai Chegar O Camarim E O Responder Ele Tá Responder Ele Tá Respondendo Com Milagre Aqui Já Estou Sentindo Falta Daquela Intimidade Já Estou Sentindo Falta Da Tua Simples Oração Pois Quando Você Orava O Meu Poder Descia E A Minha Glória Se Manifestava Não Sei O Que Aconteceu Não Sei O Que Aconteceu Mas Eu Vim Te Dizer O Processo Te Feriu Mas Estou Com Você Não Importam As Cicatrizes Que Ficaram Em Ti Mas Oare Pois O Teu Travou Vai Ter Resultado E A Tua Oração Sempre Vou Responder A Tua Luta Nunca Foi Maior Que Eu Me Adore Me Exalte E Você Vai Ver E A Tua Oração Sempre Foi O Meio Da Nossa Comunicação Sem Intimidade Me Adore Tudo O Que Você Tem Que Fazer É Me Adorar O Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos Poder Da Oração Faz Milagre Acontecer O Poder Da Oração O Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos É Só Você Me Adorar E O Teu Milagre Logo Vai Chegar Logo Vai Chegar Aliás 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 Era Um Homem Sujeito Às Mesmas Falhas Que Nós E A Bíblia Diz Que Orando Ele Não Choveu Na Terra Durante Anos E Depois Voltou Aliás A Orar E Quando Ele Orou Uma Pequena Nuvem Apareceu No Céu Do Tampalho Da Mão De Um Homem E A Chama Descer Olhe Igreja Olhe Igreja Olhe Igreja Olhe Igreja Olhe Igreja O Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos O Poder Da Oração Tem Os Seus Efeitos O Poder Da Oração Faz Milagre Acontecer